Olá meu amigo, tudo bem? Aqui é o César Galvão da Atuales e Galvão Concurso e se você quer ser aprovado no concurso do Ministério da Agricultura, aguenta aí, pega um papel, uma caneta que nos próximos minutos nós vamos começar a te dar um mapa da mina aí para você. Hoje nós estamos aqui com o professor Eduardo Faria e nós viemos discutir com você a matéria de raciocínio lógico. É isso mesmo, meu amigo. Como acredito que alguns saibam, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou da área, nós conhecemos nossas limitações e na realidade o agrônomo não tem tanta dificuldade, mas assim, o médico veterinário, o zootecnista tem uma certa dificuldade nessa disciplina tão importante. Professor, muito obrigado pela sua presença conosco aí nessa jornada aí que nós estamos iniciando, concurso do Ministério da Agricultura, muito provavelmente nós teremos aí em torno de 300 a 400 vagas ainda no primeiro semestre. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, César. Bom dia, bom dia a você que nos assiste aí, que nos acompanha pela atual Alice Galvão Concurso. Olha só, oportunidade de ouro, meu amigo. Ministério da Agricultura, 300 vagas. Deixa só eu discordar de uma coisa que você falou, César, que é a grande pegadinha desse concurso agora do Ministério. Você tem aí um engenheiro agrônomo, muitas vezes ele fala assim, não, raciocínio, matemática é minha praia, eu sei, mas esse concurso ele vem pegar exatamente nisso. Ele vai trabalhar argumentação lógica, César. Ele aprofundou, ele deu uma mergulhadinha, ele vai trabalhar argumento lógico, ele vai trabalhar regressão, que são conceitos um pouco mais profundos. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas isso é ruim pra mim, eu vou ter que estudar mais. Não, isso é ótimo. Isso é ótimo porque vai pegar quem acha que já sabe de calças curtas. É a sua oportunidade agora nesse concurso. Se você se aprofundar um pouco mais em raciocínio lógico, se você fizer um bom curso, por quê? Ele não está na superfície da lógica, do raciocínio lógico que está sendo batido em todos os concursos, César. Ele vai para além e isso é muito bom pra quem está se preparando pro mapa. É porque eu acho que você, você já estava conosco em 2014, né? Já, mas não lecionei pra Ministério. O último concurso, em 2014, só para o nosso aluno aí saber, foram mais de 400 mil inscritos nesse concurso. E nós preparamos aí durante mais de dois anos os nossos alunos. E a gente ainda, a gente aguarda, estamos aguardando aí que o edital seja publicado entre março e junho. Então, nós estamos nos baseando no último edital. O que que você acha, Eduardo? Qual a dica que você dá pro nosso aluno? Por onde ele deve começar a estudar na matéria de raciocínio lógico? Muito bem. A questão dos argumentos, de trabalhar argumentos, negação de proposições compostas e aprofundar-se na teoria dos argumentos, no que a gente chama de lógica boleana, isso é muito importante pra você, meu querido aluno. Por quê? Porque aí vai estar o seu diferencial. Você vai fazer a diferença entre aquele aluno que está se preparando pra vários concursos e estudando raciocínio lógico para o nível geral dos concursos, quando você se aprofunda na lógica dos argumentos. Então, esse deve ser o seu foco. Agule, aprofunde, mande suas dúvidas pro nosso site, vamos trabalhar essas questões, porque aquele César que tiver um conhecimento mais aprofundado da lógica dos argumentos vai garantir um enorme diferencial nesse concurso e com certeza vai estar próximo de uma dessas 300 vagas. Pessoal, então é isso aí. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a atenção, certo? E, mais uma vez, enfatizar. Concurso do Ministério da Agricultura, salário, Eduardo, salário de 14 mil reais. Vejam bem, 14 mil é muito dinheiro. Então, assim, a preparação tem que começar agora. Não adianta, vai sair o edital, aí eu vou começar a estudar. Não, não. Para com isso. Tem que começar a estudar a partir de hoje, né, Eduardo? É como eu sempre falo, né, César? Em todas as aulas eu termino a aula falando isso pro aluno. Sucesso só vem antes de trabalho, meu amigo, no dicionário. Você quer ter um resultado melhor que o outro? Faça mais do que o outro. Com certeza, igual você falou, muitos daqueles alunos que se prepararam em 2014 mantiveram os seus estudos e vão chegar nesse concurso arrebentando. Então, tá na hora de você começar. A lógica de argumento não é uma lógica simples. Raciocínio lógico desse concurso não é brincadeira. Então, começa agora. Comece a se preparar para garantir uma dessas 300. Fala assim, ó, sobraram 299 porque uma é minha e eu quero ganhar 15 mil reais, 14 mil reais e quero ter uma estabilidade financeira. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. A partir de agora, nós, semanalmente, nós vamos estar disponibilizando dicas, aulas, aí tudo focando o concurso do Ministério da Agricultura. Lembrando que nós, da Toalhes, igual vão concurso, nós somos uma empresa especializada em concursos na área das ciências agrárias e da área da saúde. Então, nós vamos estar com vocês. Em 2014, nós aprovamos mais de 200 alunos e a ideia é que nós consigamos superar essa marca no próximo concurso. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, mande sua dúvida, mande uma mensagem para a gente no WhatsApp ddd34992428784. Se você realmente quer ser aprovado no concurso do Ministério da Agricultura, você tem que estudar, começar a sua jornada a partir de hoje. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e nos encontramos na próxima dica, no próximo vídeo. Tchau.